Vamos de mais informações ao vivo pra você que a Polícia Militar do Piauí já elaborou um plano estratégico de segurança para as eleições municipais que vão ocorrer no dia 6 de outubro neste ano. Os policiais militares estarão presentes em todo o Piauí cobrindo os 3.560 locais de votação espalhados por todo o território piauiense. O Tony Black volta ao vivo com os detalhes. Eu sei que ele já está preparando uma mega reportagem a respeito da operação do Draco e agora ele tem mais uma informação que é a respeito do sistema de segurança para as eleições. Black é com você. Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Tracy, minha preferida. Realmente, nós estamos aqui no gabinete do comando-geral da polícia e o comandante já está falando com a imprensa e nós vamos exatamente aqui já pegar aquele barco andando. Vamos ouvir o comandante da polícia falando exatamente disso aqui, de efetivo da polícia para as eleições. Tem todo um planejamento, pontos de embarque, que serão sete pontos esse ano de embarque, sete locais de embarque para o interior. Por quê? Porque na capital nós temos um contingente bastante satisfatório no sentido de manter o policiamento cotidiano, rotineiro, que não pode parar, as ocorrências normais, elas continuam ocorrendo e a gente tem que dar conta do policiamento ostensivo normal. Então, temos que fazer esse planejamento bem feito, de continuarmos com nossas viaturas na capital interior para os atendimentos de ocorrência, fortalecendo justamente a prevenção e o reforço nos municípios por conta das eleições. Por quê? Porque nós temos, em média, mais de 2.665.000 eleitores. Temos mais de 3.550 locais de votação, em mais de 11.000 sessões. Então, temos que cobrir isso. Então, por isso que esse ano, nós estamos entrando, ano passado, cerca de 5.000 homens, esse ano nós estamos entrando com 6.500 homens empregados diretamente só para a operação de eleições, tanto na capital como no interior. Então, esse reforço das tropas serão, basicamente, na quinta-feira, pela manhã cedo, parte de locais dos municípios. Mas, em alguns casos, alguns locais, precisamos de reforço antecipadamente, 15 dias antes. Então, essa semana mesmo, embarcamos alguns policiais para alguns municípios e semana que vem também, de forma gradativa, dependendo da necessidade. E também estamos aguardando a sinalização do TRE, porque alguns municípios também, tradição, no Piauí, historicamente, solicitam reforço federal, de tropas federais. E aí, cabe ao TRE analisar, junto ao TSE, essa autorização, que envia tropas para cá. Então, teve recentemente uma reunião do Alto Comando do Exército, Comando Militar do Nordeste, teve aqui, que é a base em Recife, teve reunido com o presidente do TRE e com os coordenadores da parte do Judiciário da questão das eleições. E nós estamos aguardando. Toda ajuda é bem-vinda. E também contamos com as guardas municipais, com a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros também irá nos dar apoio esse ano com o envio de reforços do seu efetivo. Enfim, a Polícia Militar está preparada para que tenhamos, mais uma vez, aqui no estado do Piauí, uma eleição de paz e tranquilidade. E que reine a democracia e que todos possam descer o seu direito ao voto. O senhor falou dos municípios que devem receber tropas antecipadas. Quais são eles e por qual motivo? Olha, a questão também do policiamento local está muito empenhado nas operações e também essa questão desse ano tem umas modificações. Tem comícios, tem caminhadas, carreatas, motossiatas. Então, essas demandas são grandes. E, às vezes, você tem dois, três candidatos locais e que, às vezes, organizam eventos para no mesmo dia, um pela manhã, outra tarde. Então, o policiamento local, embora ele já tenha se reforçado bastante, mas ele é voltado para o policiamento normal. Então, essas demandas extras que são das eleições e os municípios maiores, como São Raimundo Donato, por exemplo, nós enviamos um reforço de policiamento. Parnaíba já tem um contingente bastante atendido por conta de ser o segundo município maior do que a capital. Então, nós já destinamos tropas normais para o policiamento. Então, até agora, nós estamos necessitando de um reforço mais efetivo. Então, aqueles casos onde a movimentação política é mais intensa e o volume de pessoas é maior, a gente está reforçando já antecipadamente, como esse exemplo do caso de São Raimundo Donato. Está certo. Dentro da programação da TV310, nós vamos trazer mais detalhes exatamente do policiamento nas eleições, tanto aqui na capital quanto no interior. eu volto com você, minha preferida. Comanda daí que eu fico por aqui. Combinado, viu, Tony Black? Muito obrigada pelos detalhes. Outras informações você de casa vai ter ao longo da nossa programação.